Hoje eu vou te ensinar a fazer o olho perfeito pras festas de fim de ano. Rápido, prático e pra iniciantes. Hoje a gente vai usar o velho e bom truque da fita. E eu vou colar bem aqui no cantinho lacrimal externo, na diagonal. Bipi de cacau 100%. E eu vou aqui no cantinho externo, fazer como se fosse um delineado, ó. Sem medo de ser feliz. A própria fita durex vai delimitar. E eu vou esfumar a bipi de cacau aqui na diagonal. Ele é a prova d'água, então vai fazer essa maquiagem durar horas. Deixa ele dar uma secadinha e aplico mais um pouquinho pra construir a intensidade que eu quero. Sim, ele constrói camada. E no restante da pálpebra eu vou vir com o Marmalade Candy Rose porque ele também é a prova d'água, vai trazer muito mais durabilidade. E eu aplico, ó, mantendo o formato diagonal, encontrando com o bipi de cacau. Essa cor é a Candy Rose. Olha que coisa mais linda e chique. Tiny Dust Champagne com o dedo mesmo. E eu vou depositar, ó, olha isso, em cima do Marmalade. E eu vou dar uma esfumadinha aqui nas bordas, ó. Vou selar o bipi com o Seew Up Translucent Dark, dando batidinhas. Mão levinha, eu venho esfumando as bordas. Sombra marrom quase preta, eu vou fazer um delineado aqui bem na borda do adesivo. E dou uma esfumadinha. Chegou a hora da verdade, gente. Uou! Olha esse olho alongado, gente. Não parece profissional? Muita máscara de cílios. E cílio postiço só no cantinho externo. Vai me dizer se essa maquiagem não ficou a cara das festas de fim de ano. Agora comenta aqui se você quer tutorial dessa boca Diamond Lips. E aí E aí E aí E aí E aí